O primeiro-ministro, António Costa, presidiu a assinatura do novo programa Parceria Competências Digitais Mais, destinada à formação dos empregados com formação de nível superior, contou com o Instituto do Emprego e Formação Profissional e os Politécnicos das diferentes regiões. Ao longo deste ano, o ritmo da criação de emprego e da qualidade do emprego gerado infelizmente permitirá-nos cumprir este objetivo. Neste 3 anos, o conjunto destes 3 anos, já foram criados 341 mil novos postos de trabalho em termos de equipe. Muito importante, 89% desses novos postos de trabalho, desses novos empregos foram recebados com um contrato sem tempo, ou seja, sem prioridade e constabilidade. E o nível da evolução dos vencimentos do ano passado para este ano, em termos médios, melhorou 3,5%. Significa isto que, felizmente, temos não só a criar mais emprego, temos a criar melhor emprego, mais com maior qualidade e também melhor remunerado. Este programa visa, precisamente, vencer este ajustamento e assegurar a estas pessoas a oportunidade de obterem agora a qualificação da instituição digital, que permite melhorar significativamente as suas oportunidades de encontrar um emprego. Este programa é, por isso, um programa dirigido, especificamente, aos licenciados que estão inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Não é o único programa. Há outros programas que correm em paralelo, em parcerias com empresas sociais, em parcerias com outras empresas, mas este é um novo, uma nova iniciativa, e uma nova iniciativa, muito importante. E é muito importante porque responde, simultaneamente, a 3 necessidades que são fundamentais. Por um lado, a cidade nós continuamos a melhorar a competitividade da nossa economia e a melhorar a competitividade das empresas. Há uma coisa que nós sabemos bem. 97% dos tais 400 mil nomes de postos de trabalho que foram criados, 97% são para pessoas que tinham computado o secundário, ou computado a população sobre eles. O que significa que as empresas precisam, cada vez, de recursos humanos mais qualificados. E, por isso, nós temos que investir nessa qualificação. Porque, se achar que as empresas puderem ter, ser, efetivamente, mais produtivos, criar mais e melhores empregos com base no conhecimento, sobretudo no contexto de rápida transformação digital, mas com a assunção política que assumimos de o fazer no contexto de crescente diversificação institucional e de forte coesão territorial. E o que nos traz, em particular, hoje, é o contributo muito específico do Instituto de Emprego e Informação Profissional, em associação com os Institutos Politécnicos, para dar mais uma componente na criação destas redes regionais de formação e planificação digital, que temos vindo a estimular, no âmbito da Iniciativa Nacional de Competências. Srs. Deputados, Srs. Dirigentes dos Institutos Politécnicos, vários que fazem parte desta ação, Srs. Autarcas, Srs. Dirigentes da Administração Pública, presentes, caros colegas do governo, representantes das empresas associadas nesta parceria, e, Srs. e Srs. e Srs. Esta ação é uma ação que hoje concretizamos com uma elevada carga simbólica e com um elevado potencial estratégico. Mas há uma certeza que é absolutamente indiscutível, porque corresponde não apenas a uma previsão em qual todos podemos apostar, a segurança, mas corresponde também a uma evolução que já está a acontecer há uns anos nesta parte, que é precisamente aquilo que tem a ver com o predomínio das competências digitais em todas as áreas profissionais do futuro. Não apenas aquelas que têm diretamente a ver com esta área digital, mas com a generalidade das profissões que existirão no futuro e muitas das quais existem hoje. Isto é um protocolo que visa trazer mais conhecimento para muitas pessoas da nossa região também, porque o Instituto Politecnologia é parceiro desta iniciativa e, portanto, será sempre bem-vindo, tudo aquilo que possa contribuir para agradecer o conhecimento de todos aqueles que estão interessados em entrar no mercado de trabalho ou aqueles que até necessitam de, enfim, não diria reciclar, mas atualizarem perante os desafios que hoje o mundo empresarial sustenta. Agora assinado, o acordo pretende posicionar tanto Portugal como as diferentes regiões no grupo de países europeus de topo nas competências digitais.